Estica lá em cima, estica lá em cima, respira bem fundo, assopra, desce, joga o braço direito, respira bem fundo, estica, estica, estica bem, assopra, desce, troca de lado, estica, para abrir bem a costelinha, aí falo costelinha me dá fome já, adoro uma costelinha, subiu, inclina lá atrás, olha para baixo, aperta o bumbum, mantém lá em cima que eu vou ligar o som, aí volta lá para baixo, aluga, a senhora está linda assim, a senhora adora ver a senhora magra, esquia, puxa a perna direita, esses dias uma aluna mandou para mim, dona Sebastiana, nossa, eu vi dona Sebastiana logo no começo, como ela era gorda, não sei quem é, dona Sebastiana, troca de lado, falei, pois é, emagreceu foi muito, não está nada, a senhora está ótima, aí você sabe, aí puxa no meio, maior problema, gente, é quando a gente emagrece bem, e aí começam as nossas peres a amolecerem, aí é onde a gente aumenta o peso para aumentar o músculo, subiu de novo, respirou, esticou lá em cima, então é a hora de a gente dar uma aumentada boa na musculatura, Cristina, vem mais para cá, para dentro, aí, maravilhoso, inclina de novo, só que olhando para cima, ai, estica, isso aí, volta, aperta esse bumbum, joga ela ao outro lado, ai, esse negócio é ruim, não está com dor? Eu estou, não está com dor em nada? Falei, não, eu falei, nossa, só vai para a ginástica aí, eu estou com dor, ela não fica, gente, com dor, projeta o pescocinho para frente, ah, não, aquelas dores chatas, aí eu vou ter que dizer, dor chata, aquelas dores, quando a gente vai envelhecendo, que fica com aquela, a vida do condor, que não é nosso condor não, como é que é? Junta tudo e joga fora, puxa na frente, só de falar de vir fazer ginástica, já vai embora, a dor fica com medo, dona Sebastiana, vem mais para dentro, que eu não estou vendo a senhora, mais um pouquinho, aí, está ótimo, ficou de canto, mas eu vou dar um jeito de fazer tudo, troca de lado, ainda estou com dor no peito, é, por causa do sol, eu preciso arrumar uma câmera profissional para a gente aqui, subi o cotovelo, estou fazendo sem música, porque eu quero falar também, tá? E quero falar uma outra coisa para vocês aí de casa, que a gente vai colocar, troca de lado, colocar no canal, mais outras parcerias para vocês, quem é do WhatsApp, sempre fica sabendo antes das coisas, eu puxei a cabeça não, né gente? Então vai, e eu quero apresentar para vocês, esse produto que eu estou usando, faz parte da saúde, não é um negócio só para deixar o cabelo bonito, ele para, realmente ele para de cair o cabelo, troca de lado, eu estou usando um shampoo de alho, shampoo de alho, muito bom também, ele trabalha bastante a parte do couro cabeludo, ele melhora, parou de cair o cabelo, está caindo demais, é, parou de cair? Parou. Puxa embaixo, então assim gente, tem gente, a gente lê em tudo que é canto, ah, as pessoas, a gente normalmente perde 100 fios de cabelo, não é para perder fio de cabelo nenhum, olha para trás, o cabelo tem que ficar na cabeça, tem que ficar caindo, aí hoje quando eu já fui lavar o cabelo que eu passei a mão, gente, não caiu um fio, de ontem para hoje, então essa é a ideia do produto, tá? Aí eu mostro para vocês melhor. Chega de falar, deixa eu pôr uma música, agora vamos fazer ginástica com a música, tá? E aí, querido? Quase um despacito, mas não é, tá? Que isso, querida, já? Continua aí vocês aí embaixo, não, eu estou aqui embaixo só, aí é o sol que está desligando ele, ô meu pai, subiu, eu vou pôr o guarda-chuva nele, respira de novo, só para esse gresco ligar, aí tá bom, balança um pouquinho, balança, 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 só balança, só para entrar a musiquinha, já já vai entrar, aí, pronto, pronto, balança aqui, só isso, vai, então dá uma forçadinha no joelhinho, e aquela rodada, vai, troca de lado, e vem, dois, continua, três, quatro, quatro, cinco, seis, sete, oito, então balança para o lado e para o outro, lado e para o outro, isso, só mais um pouquinho, só baixo e volta, só para dar uma mexidinha nesse peso, isso, isso, por isso que eu estou mexendo, para não dar aquela forçada, vai, 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 chuta, 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 ai que piado, seis, sete, oito, puxa, um, dois, três, quatro, continua, cinco, seis, sete, oito, será que eu tenho que levar na assistência de novo, esse fresco, mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, chuta cruzando, dois, três, três, quatro, não para não, sete, oito, chuta, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, segura de novo, Isso, vai, 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 e puxa, e puxa atrás, isso, de levinho, de levinho, de levinho, de levinho, Mais dois, vem, dois, um, dois, isso, um, dois, aí, só tira, vai, e puxa, mais uma, para você, volta, um, seis, oito, balançou, Vai ficar quente quando a sombra Isso Essa sombra vai subir toda Vamos lá Pega o colchão e espalha aí Carguei Pode deitar já no chão, tá, gente? Vamos começar o pilates Daquele bem básico mesmo Mas não significa que é leve não, tá, gente? Pilates é uma ginástica bem densa, tá? No chão No chão Ai, no chão tá ótimo que não me dá calor Lembrando que a gente vai seguir um ritmo Diferente do pilates comum, tá? Pô, meu amor, obrigado Tá ótimo Ó, o primeiro, eu quero fazer assim Eu mostro o primeiro, tá? E vocês fazem depois Tá ótimo Ó, o primeiro é o básico Ou vai ficar com a perna aqui Ou vai ficar com ela aqui Só um balanço Balanço Enquanto o balanço tá, vai respirar Vai respirar E assoprar Cansou? Não faz isso aqui Não pode, pode estender a barriga Cansou? Para devagarinho e desce, tá? Deitou Deitou Posiciona Ai, vou pôr os óculos, tá? Que não vai dar É Ai, mas tá maravilhoso esse sol hoje Deitou Segura aqui Todo dia Deixa o grudado no peito Gruda Subiu Não pode tirar a coluna Balanço o braço O braço todo Não é só a mãozinha não Isso, vai Respira Assopra Respira Assopra Respira Assopra De novo Aperta um pezinho no outro Estica um pouquinho a perna Solou Mais um pouco E a última Parou Relaxou Ai, como dói Ah não, tá bom Tá bom Respira Respira fundo Assopra fundo Respira fundo Assopra fundo Isso Mais um pouco Respira Jogando o braço para trás E assopra Isso Atenção no próximo Respira Assopra Respira Assopra Olha os cotovelos bem abertos Tá, ó Cotovelos altos, tá Pira Assopra Vamos lá Posicionou Perna direita primeiro Cotovelos Mão esquerda na perna no joelho Mão direita no tornozelo Respirou Assoprou Trocou Acelerou Foi Foi Estica Estica a pontinha do pé Vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Ai Oito Aí Parou Alongou Vira um pouco mais ainda Assopra Mais Mais uma Tudo bem Ó Virou de bruxo Isso Barriga pra baixo Tá Pode achar que vou espirna Olha primeiro Não faz ainda não, tá Corre em casa Olha primeiro Aliás, uma dica que eu recebi de várias alunas Elas assistem a lancheira primeiro Depois mais Eu adorei saber isso Bom Ponta do pé no chão Olha lá Tá Vocês estão me vendo direito Olha o pezinho da Laís Na ponta do pé Viradinho Pezinho virado Contrário Aí Bota o joelho no chão Deixa o joelho Aí Tudo relaxadinho Olha primeiro Vai abrir Vai respirar E vai assoplar Só isso Tá Segurou Pontinha, Leili Segurou Respirou Um Dois Joelho no chão Três Quatro Cinco Seis Tem que respirar E oito Respira Bebeu De novo Vai Tira essa coxa do chão Ai que joia, até embaçou Vai Tá brigando com quem? Ai meu Deus Ai que bonito Relaxou Queixo na mão, relaxa Vai sentir tudo aqui atrás É o que eu quero Ui, ui, ui Respira A sopra Respira A sopra Muito bem Vamos subir um pouquinho Aqui Quatro apões Braços distantes Tá Na linha do ombro Olha o primeiro Não faz não Nós vamos fazer Quatro respirações Estática Sempre parada E vamos fazer quatro Se não tem tanto Mas tem O esquema certo Olha só Primeiro vai ser quatro aqui Respira Depois Respirou Assoprou Sempre assim Repirou Assoprou Tá Vamos lá Posicionou Agora acabou mesmo Não carreguei Não é problema Eu não carreguei Sobe o braço direito Respira fundo Assopra Pende a barriga De novo Respira Parada Um Dois Estica mais a perna atrás Força pra subir Força pra subir Força pra subir os dois Sobe mais Eva Aí Força Olha pra cima Isso 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 Perfeito Agora vai Respirar Assoprar E apertar Respirou Assoprou Respirou Assoprou Respirou Assoprou E respirou Assoprou E recolhido Aí Fica agachadinho Pra relaxar a coluna Olha Olha Parece que está no interior Do interior Lá de coavista Olha Vai Barulho De quem que é de grilo Não É cigarra A bunda dela Vai tudo estourar No inverno Coitada Elas cantam Tanto que a barriga estoura Posicionou O outro lado Segurou Ai Mas Vou ver O que é Seu meu braço Esquerdo Respira fundo Assopra fundo Prendeu a barriga Tirou Respira Um Dois Olha pra frente Três Quatro Agora vai recolher Respira De novo Mais uma E a última Ficou Recolheu Ficou Embaixo Respira Tem um lado Que é mais fácil Que o outro Fica embaixo Respira Respira A gente está sentindo A minha Estou subindo A senhora vai subir Sozinha Hoje Sim Vou subir Ah Se eu tivesse trazido Meu capacete É eu e a senhora De moto Agora Olha só Entrou de novo Subir Atenção 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 como vai ser Entrelaçou os dedos Atrás Respira E bate Uma Duas Respira E assopra Tá Começando aqui Entrelaça os dedos Atrás Isso Respira Subiu Aí volta Um Dois De novo Agora está Motoqueira Vai De novo Mais uma Força Encaixa esse quadril E a última Segurou Vamos no queixo Respira Respira Muito bem Sentou Vamos alongar um pouco mais a coluna Desculpa Esse daqui Vai esticar Esse daqui É o melhor Para quem tem Erna de disco Olha só Não faz ainda Não é para sentir O alongamento Aqui não Pode até fechar mais Quero que sinta pressão Na virilha Por enquanto Vai respirar Imagina que alguém Fez isso aqui em vocês Olha aqui O braço Não passa da orelha Eu quero que faça isso Não é isso É isso mesmo Eu quero que alongue Essa parte É cortundinha Aí vai Respirar Assoprar Respirou Assoprou Respirou Assoprou Tá Bonzinha lá Pezinho flexionado Pode deixar nada mole aí Pezinho durinho Joelhinho esticadinho Pezinho esticadinho Segurou Segurou Foi lá Respirou Fechou Respirou Desceu Isso Respirou Assoprou Respirou Desceu Tronco aberto Abre Respirou Desceu Inspirou Desceu Mais três Vai Continua 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 Desceu E o último Foi lá E um E voltou Atenção no próximo Respirou Respirou Soltou Só olha Não faz ainda Ela vai respirar Imagina que alguém Tá puxando o braço Da trás Ó Certo Assoprou Respirou Desceu Vamos junto Devagarinho Braço direito Primeiro Subiu Respirou Desceu Lanta esquerda Respirou Desceu o braço Desceu Ata de braço Respirou Desceu Desceu De novo Desceu Vai lá E foi Um Voltou De novo Desceu Mais uma Desceu Força Desceu E só mais duas Desceu E a última Desceu 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 Muito bem Relaxa Respira Fundo Tá É bem difícil Tá aqui dentro Um Fernão Pelo menos um Fernão Olha só Tem alguma coisa Já Olha Distância daqui Do joelho De um palmo Mede no joelho Um palmo assim Dedinho Dedão Do joelho Essa é a distância Pra esse movimento Agora Pezinho Durinho Pãozinho lá atrás Deixa eu só dar uma metria Dessa mão Dois palmos Juntou Abre Um Dois Esticou Olha o que eu vou fazer Vai respirar Assoprar No pedal Não vou tirar Vai só manter aqui Por enquanto Tá Vamos lá Respirou Assoprou Travou o abdômen Subiu Olha pra barriga Respira Um Dois Pezinho durinho Sobe esse quadril Sobe mais Aí Força Abre o ombro De novo Esse dói Vai Mais uma E de novo Relaxou Vou lá na frente Segura Respira fundo pra relaxar Assopra Respira Assopra De novo Assopra Aqui mais uma Assopra Agora vou dificultar um pouquinho Volta a mão lá atrás Sobe um pezinho em cima do outro Tá ó Um na ponta do outro E vamos subir Certo? Vamos lá Respira Assopra Travou o abdômen Subiu Respira Um Dois Três E quatro Relaxou Vou lá na frente Com o pezinho assim Vai Estica Isso Estica Estica tudo Deixa esticar Deixa tremer essa perna Isso Isso Muito bom Pode olhar Um no olho pro outro Trocou de lado Posicionou Respira primeiro Assopra Trava o abdômen Subiu Respira Um Dois Ó o barrigão Enche a barriga diante Três E quatro Desceu Alongou Segura aí Ai Eu não sei o que que dói mais Tem baixo Tem em cima Pra mim é um pulso O pulso dói também Tá? A gente não faz muita coisa com o pulso Então ele fica fraco Respira Assopra De novo Muito bem Presta atenção Encolheu Virou Assim mesmo De ladinho Olha primeiro Tá vendo que o quadril está assim? Não pode Ele tem que estar aberto Porque nós vamos só subir aqui Jogar o braço pro lado Tá? Não pode deixar assim Tem que subir Então sentou Bem em posição de celebra Ó o pé não pode estar assim Tem que estar dobrado Flexionado Tá? Mãozinha ali na linha dos joelhos Olha o ombro Cuidado com isso Abri o ombro Tá tudo alinhado Respira fundo Assopra Trava o abdômen Subiu Isso Joelho no chão Joelho no chão Elaide Aí Isso Sobe o braço Segura lá Respira Um Dois Três Três E quatro Relaxou Agora Esse é bem difícil Esticou Juntos os dois Nós vamos fazer força pra Sair do chão A mesma Tá? Se não der ó Olha só Vou fazer aqui pra vocês verem na câmera E olha aqui ó O porta certinho também Tá? Mas não pode deixar mole Tudo durinho Posição correr é essa E olha aqui ó Certo? Flexionado Para retirar a chão 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 Pode deixar segurando Só não pode fazer isso Tem que deixar o ombro aberto Tá? Vamos lá? Primeiro esse lado Mãozinha na linha do quadril Esticou tudo Respira fundo Subiu Tirou Se der Segura Respira Um Desperta o bumbum e barriga Dois Três E quatro Relaxou Abaixou Trocou de lado Acabou a sua ginástica Já é isso Poxa vida Tá bom Poxa Tá lindo Não Tá no meio ainda Tá tudo no meio Vai lá Primeiro dobrado Segurou Não Não Subiu Mantenha lá Joelho no chão ainda Respira Um Olha isso aqui do ombro Cuidado Não vai dar machucado Dois Três Aperta o bumbum Aperta o bumbum E quatro Aí Relaxou Gente quando eu falo Aperta o bumbum Prende a barriga Porque o meu já soltou Então solta toda hora Subiu Outro lado Abre mais Apoiou a mãozinha Flexionou o pezinho Respira fundo Lá soltou Subiu 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 Segurou Voltei lá Respira Um Ai vou cair Olha a bunda solta Aperta o bumbum Dois Se não apertar o bumbum Amolece Vocês viram que tava mole aqui tudo Três Quatro Ai caí Relaxou Aí Vem virou Alonga Na frente Respira Fundo Assopra Fundo De novo Mais uma Atenção Estamos terminando Presta atenção nesse Vai deitar Vai respirar Assoprar Respirar Respirar Assoprar Respirar Assoprar Esse é o correto Ó O educativo Vai dobrar Vai respirar Assoprar Segurando a coxa Puxou respirando ó Assoprou Se não der Faz só força pra subir A ideia é fazer força pra subir Vamos lá Respira fundo Deita Deita Deitou Respirou Veio Respira 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 Assopra Assopra Subindo a cabeça Parou Respira E Cristina Assoprou Fica Espirou Assoprou Desce Devagarinho Mas Vamos lá Mais cinco desse тысяч foi ultima Vamos lá mais cinco desse foi avos De novo Um Força Segura Subiu Assoprou Com o tempo vai conseguir fazer tá? Volta! Não bota a ponta dela no chão pra subir de ladinho, tá? Aí, respirou, pesão, eu errei. Respirou, assoprou, segura lá na frente, faz força, força. Se pudesse subir, não sabe, faz a força. Aí, relaxou. De novo, vai, respira, respira. Assopra, força pra subir, vai. Aí, relaxou. Só mais quatro, vai. Um, eu aumentei. Aí, subiu, relaxou. Subiu, tá acabando, relaxou. Só mais três, vai. Um, vou lá. Pequinha esticadinha a ponta do pé, desceu. Respira, aperta um tornozelo no outro e desceu. Tá acabado e foi. Assoprou, subiu. Ali, Fabião, assoprou. Respirou, assoprou e o último, vai. Respirou, assoprou. Parou. Abriu. Muito bem. Só pra finalizar, gente, eu falo uma coisa. Quando vocês vão pra uma academia de pilates, eles jogam vocês direto no aparelho. Eu, particularmente, acha errado, tem que passear pelo pilates de chão primeiro, tá? Pra sentir força pra poder realinhar o corpo. Alonga lá na frente. Estica bem. Respira fundo. Olha lá pra cima. Força o quadril pra trás. Agora eu quero que sinta o alongamento da virilha. Deixa doer. Respira fundo. Ah, eu não tô conseguindo cumprir o que eu prometo. Eu queria alongar, mas não deu ainda. Mas eu vou criar um dia só de alongamento. E não vou avisar quando é, tá? Andou. Vai ser de surpresa. Hoje é alongamento. Vou fazer a maior fica boa e rasgar a musculatura de todo mundo. Troca de lado. Faz muito bem alongar, viu? Alongar rejuvenesce, tá? Eu li esses dias. Ai, quanta coisa boa tá saindo pra vida quítica? É nada. Aí voltou. Vai lá na frente de novo. Tira os braços do chão. Isso. Muito bom. Subiu. dobra a perninha direita. Ai, que calor tá me dando. Dobra a perninha direita. Mantenha ali no chão. Só de sentar já vai alongar. Ai, não vai dar. Começa a ficar uma perninha louca, louca, louca. Eu quero tirar até o meu cabelo. Eu quero tirar. Vou lá na perna. Vou lá na perna. Ai, não pode ainda. Onde está? Refrescou. Tem que piscar, né, Dona? Deus é tão maravilhoso que ele joga a nossa água do nosso próprio corpo pra refrescar. É. Senhor da glória. Parou, voltou. Vai no meio. Viu? Ai, Senhor. Voltou. Ó. Vem prena pro lado. Vai sentir uma dorzinha aqui, ó. Tá? Ai, ui, ui. Aê. Trocou de ladinho. Puxa o outro. É normal sentir uma sensação aqui nessa parte do joelho, porque eu estou alongando ele, tá? Subiu. Foi lá na perna. Nossa senhora. O único produto que para no meu cabelo é esse. Porque cabelo como o meu, que sua desse jeito, não para nada. Subiu. Vai no meio. Respira. Assopra. Isso. Respira. E assopra. Mais uma. Aí. Foi lá pra perna dobrada. Ai, tem gente que falta. Falta muito. Falta muito. Não pode faltar na ginástica, não, hein? Falta porque tá lá. É, não pode. Não pode faltar na ginástica, não pode. Ele é diretorinho do negócio. Aí. Fechou. Não pode. Sobe assim, ó. A pontinha do pé, respirou. Depois que eu perdi a barriga. Ah, assopurou. Não vem, tá? Isso aí. Não vem depois que é perder a barriga como? Olha aí, tá? Vai lá. Falta muito. Segundo a Fátima, ela diz que ela vai conversar. Estamos esperando, tá, Fátima? Troca de lá, deixa ela. Deixa ela. Se ela vir, eu vou embora e deixo aqui de cacete. Calma, Sebastião. Tá louca! Deixo aqui de cacete. E a Nossa Senhora é muito só. Eu sim que eu dou essa parecida. Vê onde você vai agora. Repira. Olha esse ovo. Eu não te contei. Eu não te contei. É ainda o que ela fez. Claro que contou, Dona Sebastião. Contei nada. Contou sim. Não contou. Como não? Depois a gente... Não contou sim. Não, não quero saber. Eu sim. Ó, ó as obras. Você tem que pagar dela na... Tem que ver? Não tem neta? Ai, eu usei ovo. Não pode ser ovo. Não pode ser ovo. Não quero quebrar o parede. Não pode ser ovo. Não pode ser ovo. Ai, subiu. Relaxa na frente. Não briga. Não briga não. Não briga não. Não pode brigar, meu pai. Não briga não. Treta na ginásia. Vai ser o Tico Tico. Não briga não. Trouxe assim, ó. Corcundinho. Corcundinho até o joelho. Respirado, ó. Anunciando a viagem, viagem dela. Tem um filho de linguagem. Ai, meu. A sopra. Que lindo sim. Respirado. A sopra. Eu não quero. Eu não gosto da minha família. Eu não gosto. Hoje eu tenho muito trabalho. Subiu. Fica não, dona Sebastião. Fica não. O pior já passou, viu? Passou nada. A minha volta é pior. Dobre o joelho. Vem assim, ó. Solta o tronco um pouquinho. Vem subindo devagarinho. Sente aqui desenrolar. Respirou. Ah, sopra. Eu te molhei ali. Mete ninguém de fora. Molhei. Te olhou pro lado. Respira pra mim essa parte, ó. Ah, sopra. Respira de novo. Tomara que não vai ninguém. Ah, sopra. Respirou. Estou desejando. Solta. De novo. Mais uma. De novo. Juntou a Rondinha. Relaté. Maravilhoso. Nossa, deu pra suar muito. Olha, gente. O principal é fazer ginástica. O resto não tem graça. Tá? O resto é só pá. Só brincadeira. Beijo, bontia. Boa tarde, boa noite. Beijo. Bom dia pra vocês.